Eu queria convidar a todos que abrissem a Bíblia no Salmo 23. Eu acabei não pegando o controle, eu vou ler o Salmo 23, que é o Salmo que nós vamos meditar hoje, é um Salmo muito conhecido da Bíblia, mas quando eu fiz isso, como eu fiz aqui há dois sábados atrás, eu vou pedir licença para fazer de novo com os irmãos, obrigado, que é olhar o texto dentro da cultura do Antigo Oriente Médio, o Salmo 23 diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre, bom, se a gente for olhar esse Salmo na ótica do Oriente Médio, a gente aprende muita coisa, a primeira delas que eu queria chamar a atenção de vocês, fique com a Bíblia aberta, é que eu sou apaixonado com cachorros, então vou dar uma informação canina do Oriente Médio para vocês, um pastor de ovelhas sempre tem um cão pastor com ele para cuidar das ovelhas e ali eu tenho uma foto de um cachorro, de um cão pastor e vocês percebam uma coisa, na coleira dele tem uns espinhos, por que esses espinhos? Se um coiote, um lobo, um predador vier atacar o rebanho, ele vai primeiro no cão pastor e tendo os espinhos aqui na coleira, o primeiro lugar que o coiote vai morder num pastor ou qualquer outro predador é na jugular, então aquela coleira com espinhos protege o cão pastor e do outro lado você tem algo mencionado na Bíblia Sagrada, estão vendo aquele círculo de pedras ali? Poucas pessoas imaginam o que é aquilo, o aprisco, o que é o aprisco? o lugar onde ficam as ovelhas, geralmente os pastores de ovelhas no Oriente Médio, você sabe que lá é o seguinte, não há pastagem igual temos no Brasil e o local do deserto é o seguinte, dependendo da época do ano, aqui aparece água e uma nascente d'água, depois passa o resto do ano e não tem nada, só pedra e arbusto, às vezes aparece água lá, aí você tem que migrar daqui para lá, por isso que os beduínos eram nômades, por isso que Abraão era nômade, porque você tem que seguir o circuito da água, a água aparece aqui, depois ela desaparece, não adianta você ficar aqui com o acampamento, não tem água para beber, aí você tem que ir para lá, então eles sempre acampavam, por isso que o povo de Israel morava em tendas e nesta questão de acampar e levar o rebanho consigo, você fazia um pequeno cercado de pedras, que eles chamavam de aprisco e ali as ovelhas dormiam e às vezes, guarde essa informação aqui, o local onde havia água e graminha para as ovelhas comerem, pasto, estava 3, 4 quilômetros longe do aprisco, então a rotina de um pastor de ovelhas no Oriente Médio todos os dias, ainda hoje, é a seguinte, você acorda bem cedo, antes do sol nascer, conta as ovelhas, um pastor tem que contar muito bem, você conta as ovelhas para não faltar nenhuma, depois começa a tocar as ovelhas, andam 3, 4 quilômetros até o lugar da pastagem, elas passam o dia inteirinho pastando ali, bebendo a água, depois conta todo mundo no final da tarde, volta para o aprisco. Agora, olha que interessante o aprisco ali, como falei com vocês, por que faz daquele jeito? Porque à noite todo mundo tem que dormir e é uma maneira de proteger as ovelhas, sabe o que que alguns pastores fazem às vezes? Como vocês veem, o aprisco não é muito alto, ele coloca aqui em cima daquela paredinha vários arbustos e gravetos com espinho para que nenhum predador pudesse pular. Agora, vocês notaram que só tem uma entrada no aprisco aqui na frente? Ali era a porta, mas não tem uma porta mesmo. Onde é que o pastor dormia? O que vocês acham? Na porta. E o pastor que fazia às vezes de porta do aprisco. É por isso que Jesus contou, aqui nós temos um outro exemplo de aprisco, esse aqui é um aprisco típico da época de inverno. Vocês estão vendo que tem uma pequena caverna ali no fundo? Então o que acontece? Aqui tem a porta, o pastor dorme aqui, as ovelhas ficam todas aí dentro e na época do inverno elas podem aglomerar-se. Ali não tem problema, ficam protegidas contra o frio. Agora, Jesus certa vez falou uma coisa interessante no evangelho de João. João capítulo 10, versículo 7. Eu sou a porta das ovelhas. Por que Jesus usou essa expressão idiomática? Eu sou a porta das ovelhas? Porque era algo que eles estavam acostumados. O pastor que ficava deitado na porta do aprisco. E Jesus falou, quem entra por mim, tudo bem. Quem não passa por mim é o bandido que quer fazer mal para o rebanho. Jesus usou uma comparação de algo conhecido para uma lição espiritual. Agora vamos falar um pouquinho do Salmo 23. Já que o Salmo 23 é o Salmo do pastor, deixe-me tirar da mente de vocês um pouquinho aquela visão hollywoodiana do pastor de ovelhas como sendo quase um Lawrence da Arábia com aquele turbante ali. Esse é o verdadeiro pastor de ovelhas do Oriente Médio. E muitas vezes crianças. Bem diferente do que vocês imaginam no filme, né? Agora, por que eles colocam crianças para cuidar de ovelhas? Olha que curioso. A ovelha é um tipo de animal que ela não acostuma com o outro dono, senão o dono dela. Se eu tiver um rebanho de ovelhas e devo dinheiro para o seu Antônio, eu falo, Antônio, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas faço o seguinte, eu vou tirar umas 10 ovelhas aqui e vou te dar, ele não vai aceitar, a menos que ele seja açougueiro. Porque se ele for pastor de ovelhas, sabe o que vai acontecer? As 10 ovelhas que eu passar para ele, elas não vão acostumar com ele. Elas vão definhar, vão morrer de depressão, saudade do dono anterior. Elas acostumaram com o meu cheiro, com a minha voz, elas não acostumam com o outro dono. Só tem um jeito da ovelha passar de um dono para outro. É quando você coloca desde criança um menino ou uma menina para poder cuidar do rebanho com você. Aí o menino vai crescendo ali com as ovelhas, elas vão acostumando com o cheiro da criança, se o adulto precisa se ausentar, aí tem a criança. Por isso você vê muito no Oriente Médio, crianças cuidando de ovelhas. E uma coisa que chama atenção é que elas têm uma vida muito rústica ali no deserto. O deserto, gente, humilha qualquer um, qualquer um. É no deserto que você vê realmente quem você é e como você é necessitado. E é interessante que a forma como o Salmo 23 está escrito no hebraico é um pouco diferente de como nós lemos em português. Porque a gente lê assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você está faltando alguma coisa? Para mim está faltando um monte de coisa. Um monte de coisa está faltando. Eu não tenho um submarino numa piscina no fundo da minha casa. Eu não tenho três bilhões de dólares no banco. Está faltando um monte de coisa. Quem tem problema, quem tem a deficiência física, está faltando uma perna. Às vezes o outro está faltando um olho. Está faltando cabelo. Então parece que a Bíblia falhou. Porque diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas no hebraico não é assim que está. No hebraico está um pouquinho diferente. Aquelas letrinhas pretas ali, negrito, é como está em hebraico. Ali está o nome de Deus, que a gente fala Hashem ou Adonai. Hashem roi, o Senhor é meu pastor. No aassar, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Essa seria a melhor tradução do hebraico. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. De nada terei falta, é diferente de nada me faltará. Perceberam? Ou seja, se Deus está com você, você pode ter apenas uma meia furada. Você não vai sentir falta. O pouco que você tiver vai ser muito com Deus. É por isso que eu aproveito até esse momento, você que está assistindo de casa, e quero agradecer muito, muito, a equipe do Mutirão de Natal. Eu participei disso aqui há dois sábados. Fizemos aqui alguns leilões. A moedinha foi a que foi mais leiloada. Nós doamos uma moeda aqui, alguém arrematou aqui. E estou sabendo que vocês estão com a meta. Muito obrigado ao apoio da igreja. O Sérgio e o Marlin não estão conosco hoje. Eu acho que estão no Rio Grande do Sul, no sul do país. Mando meu abraço para eles se estiverem assistindo esse sermão também. E agradeço a toda a equipe aqui da Igreja de Botafogo. Sempre foi uma igreja muito unida nisso. Foi um prazer. Mas eu sei que o Mutirão não acabou ainda, né? Então temos que atingir a meta. Tá bom? E quando atingir a meta, vamos dobrar a meta. Essas piadas agora ficam tão perigosas. Bom, continuando. Vamos falar do pastor de ovelhas. Uma coisa que me chamou atenção vendo pastores no Oriente Médio é que eles têm uma mistura de rudeza com delicadeza. Às vezes você vê um pastor de ovelhas. Porque eles são rudes mesmo. É gente do deserto. Eles não são assim maleáveis, não. Você vê, às vezes, um pegando um pedaço de pau e batendo na cabeça de uma ovelha. Mas, ao mesmo tempo, você vê o camarada com carinho. Porque a ovelha, como eu falei com vocês, ela parece muito com o ser humano. Porque, olha, por exemplo. Lembra que eu falei que, às vezes... Como é o nome do cercadinho de pedras mesmo? Aprisco. E eu falei que, às vezes, entre o aprisco e o lugar das graminhas e da água tinha três, quatro quilômetros de distância. Então, imagina que o pastor acorda e leva o rebanho três, quatro quilômetros. Dá trabalho. No deserto, você fica cansado. Quando as ovelhas chegam cansadas lá, se a água for muito corrente e a ovelha se assustar com o barulho da água, ela não bebe, Beto. Ela morre de sede do lado, mas não bebe. Parece com o ser humano. Pobre garota rica. Sabe? Tem tudo ali do lado, mas não estica para beber. Se, às vezes, a água está suja, ela não bebe. E eu vou mostrar para vocês o que o pastor de ovelhas faz. A primeira coisa que chama a atenção é que, quando fala assim, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Você imagina isso aí, não é? É assim ou não? O Senhor é meu pastor. De nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ah, que bonitinho. Só que isso aqui é o pasto verdejante do Photoshop. Posso mostrar o pasto verdejante de Israel? Esse é o pasto verdejante. Choca, não choca? Vocês estavam esperando que era isso aqui, não é? A historinha das crianças conta assim. Ah, a ovelhinha que o pastor levou para o pasto verdejante. Aí o arqueólogo vem e destrói seus sonhos. Esse é o pasto verdejante. Agora, vocês entenderam o que eu falei? Que o início do salmo, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, tem mais sentido? Porque aquilo ali não é um banquete. Mas se a ovelha está com o pastor, é assim que Davi cuidava das ovelhas. Está tudo bem. Era esse o pasto verdejante. Olha aqui. Quanto pasto verdejante. Olha só. E eu disse em questão da água, que às vezes a ovelha assusta, não bebe a água. Olha as águas de descanso como é que são. Às vezes são águas barrentas. Porque a água aparece no deserto. Num lugar desse, ela fica aí às vezes um mês, um mês e meio, depois ela desaparece. E ela aparece em outro canto do deserto, obrigando o pastor com o rebanho a migrar. Às vezes a distância do aprisco para o lugar de pastagem, três, quatro quilômetros, às vezes viram dez. Às vezes as situações que o pastor tem que ficar acampado lá perto, que não dá para voltar. Lembra que Davi, quando foi ungido como rei de Israel, ele nem estava com os irmãos em casa, ele estava em um lugar bem longínquo. Agora olha a paciência do pastor quando a ovelha não quer beber a água. Tem lugares no deserto que eles fazem um poço, às vezes de 20 metros, 30 metros de fundura. E uma coisa que eu sei que vai chocar vocês, o pastor bebe a mesma água que a ovelha bebe. Está vendo a ovelha colocando a carinha ali? Porque ele tira a água do poço, joga nessa pequena bacia de pedra ali, a ovelha vem e bebe, o pastor também vem e bebe. Mesma coisa. E eu falei com vocês que às vezes eles são meio rudes. Lembra que eu falei da menininha que bate? Olha lá, ela está metendo a marreta na cabeça, o pedaço de pau ali na cabeça da ovelhinha, mas ao mesmo tempo olha a paciência. Lembra que eu falei que às vezes a ovelha não bebe a água porque ela está comendo? O pastor vem com a mão e leva até a boquinha da ovelha para ela beber. Essa foto aí me chamou muito a atenção. O pastor pegou uma garrafa pet, encheu de água e deu na boca da ovelhinha como se fosse uma mamadeira. Porque, com certeza, por alguma razão, ela não quis beber a água do poço ali, ou a água que minou ali na terra. Ela não quis beber, para ela não morrer de sede, ele vai dar de mamadeira para ela. E com um detalhe, para você essa garrafa pet é lixo, para ele é o cantil dele. Porque, gente, no deserto, não tem água, tem até uma história, essa história é verdadeira. Sabe aquele famoso Sir Lawrence da Arábia, que era um espião e tudo mais? Tem uma história real que, uma vez, ele levou um sheik à Inglaterra para visitar a Inglaterra. E, quando o sheik estava indo embora, ele falou assim, olha, sheik, a gente quer dar um presente para o senhor. O sheik tinha dinheiro, era um sheik do deserto. O que o senhor quer levar daqui? Sabe o que o sheik pediu? Uma torneira. Ele pensava que a torneira é só você abrir, que a água estava na torneira. Então, ele queria levar uma torneira para levar para não ter que buscar água de tão longe. Então, muitas vezes, no deserto, já aconteceu comigo. Às vezes, eu estava com a água assim, me dá um pouquinho de sua água. Eles pegam e lá, 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 toma. Na época do Covid, é uma maravilha isso, né? E aí, ele bebe naquela mesma garrafa pet ali. Eu sei que para você, ele fala assim, ai, que nojo. É verdade. Mas, por outro lado, olha que amor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. O vale da sombra da morte é o Ad Kilt. O Ad Kilt é um vale que fica entre Jerusalém e Jericó. É esse vale aí, ó. Por que ele é chamado de vale da sombra da morte? Pena que o laser não funciona aqui, mas talvez o pessoal do som pode me ajudar. Vocês têm como colocar aquele mouse aí, não têm? Exatamente aí, ó, a estradinha. Estão vendo essa estradinha? Onde o mouse está ali. É um homem andando, ó. Estão vendo? Tem um homem aí, ó. Então, às vezes, você tinha que passar com as ovelhas nesse lugar aí. Por isso que é chamado de vale da sombra da morte. Porque se você cai ali, é um abraço. E o interessante é que a ovelha é um animal que tem muito medo. Muito medo. E pena que eu perdi uma foto que tinha, já procurei no computador, não achei, mas vocês vão imaginar. Eu tenho uma foto, que não sei onde está, de ovelhas passando por aí em fila indiana. É incrível, gente. É incrível. O pastor, ele faz uns gestos lá, uns sons estranhos com a boca. E as ovelhas vão todas atrás. Daí ele faz a fila indiana. Tudo bonitinho. Sem medo. Eu não tenho coragem de passar, as ovelhas vão. Eu já vi lá no Negev um rebanho de ovelhas descendo, outro subindo. E você pensa assim, vai misturar tudo. Um pastor cumprimenta o outro de longe, começa a cantarolar, o outro a tocar um instrumento, um rebanho passa pelo meio do outro ali, olha, sem misturar nenhuma. Nenhuma. Aí eu lembro de Jesus no Novo Testamento, que disse o seguinte, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Jesus partiu de exemplos do dia a dia. Uma outra foto antiga lá do vale da sombra da morte, as ovelhas todas passando ali. E novamente o vale da sombra da morte. Por que a Bíblia fala que ele não temerá a mão nenhuma? Ele fala o seguinte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei a mão nenhum, porque tu estás comigo. E fala, a tua vara e o teu cajado me consolam. Peraí, peraí, isso aqui dá um nó. Sabe por quê? Se ele falasse assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei a mão nenhum, porque o Senhor está comigo, tudo bem. Mas ele fala, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe por que é complicado? Vou falar com vocês o porquê. A primeira coisa que me chama a atenção, como eu havia dito, as ovelhas são muito medrosas, certo? Mas se o pastor está com elas, parece que elas perdem o medo. Essa foto não é minha. Essa foto foi tirada pela Reuters, na época da Guerra do Golfo. Lembra que na época do Bush Pai, George Bush Pai, eles colocavam fogo nos poços de petróleo e explodiam? Estava tendo explosão lá que vocês sairiam correndo desesperados. O pastor de ovelhas estava numa rodovia e elas todas aqui juntas. Elas andam igual, ou é como se fossem aquelas legiões romanas assim, todo mundo juntinho. Elas estão todas juntinhas. Se o pastor estiver ali, agora se o pastor sai, cada um vai para um canto, elas debandam. Explodiu. Se o pastor está perto, as ovelhas se juntam ao pé do pastor. Quando é porco, cada um corre para um lado. Você é ovelha ou você é porco? Na hora da explosão, você se junta com seus irmãos ou você procura o seu canto? Agora, a questão da vara e do cajado. A princípio, não é bem para proteger. Ali você tem o sarcófago do Tutankhamon. O Tutankhamon era um faraó do Egito. E embora no Egito a profissão de pastor de ovelha era a ralé da ralé da ralé da profissão, paradoxalmente falando, o faraó era tido como o pastor do Egito. Por isso que muitos faraós, no esquife deles, você tem o faraó com esses dois instrumentos aqui. Estão vendo ali na mão do Tutankhamon? Sabe o que é aquilo ali? A vara e o cajado. A vara é esse instrumento que fica aqui, que tem três assim, que é como se fosse um tchaco. É para bater na ovelha. É para bater. Aquilo ali é para bater na ovelha. Se ela sai fora do canto, você bate com aquilo ali nela. E o cajado, se a ovelha cai num buraco, você vai passar o cajado por ela igual você passa um cabo de guarda-chuva por aqui e vai puxando. A tua vara e o teu cajado me consolam. Mas agora, como é que eu posso consolar você com o instrumento que eu bato em você? É curioso que se algum inimigo vier contra as ovelhas, o mesmo tchaco que o pastor usa para bater na ovelha, ele usa para defender o rebanho. A mesma vara. Mas Deus pode me consolar machucando? Bom, às vezes sim. Nós vivemos hoje numa época em que é proibido proibir. E ninguém mais pode castigar, não pode punir. Deus não castiga, Deus não pune. Essas coisinhas que vão sendo ditas por aí que não são bíblicas. Podem ser politicamente corretas, mas não são bíblicas. Deus fala na Bíblia, eu castigo e repreendo a quem eu amo. E muitas vezes na vida, eu só cresci com aqueles que me puniram. Eu vou contar uma historinha para vocês. na época de Israel, quando Israel estava em guerra com o Egito, que eles tomaram a Península do Sinai, em 1976, muitos pastores de ovelhas ficavam ali na Península do Sinai e também no Negev. E quando os guias turísticos iam para lá, era uma região meio complicada. Até hoje, ali é militarizado por causa do canal de Suez. Aí um pessoal estava vendo aquele monte de rebanhos de ovelha do lado de fora do ônibus e o guia dentro do ônibus dando explicações similares a que eu estou explicando para vocês. E quando o guia ia passando e explicando, o pessoal, que legal, deixa eu tirar foto, deixa eu tirar foto. Nem tinha celular na época, hein? Olha, eu vou parar rapidinho, vocês tiram foto e voltam. Tá bom? Tá bom. Quando começaram a tirar foto das ovelhas, um pastor pegou uma ovelhinha do meio das outras, trouxe até um local assim e com um pedaço de pau quebrou a patinha da ovelha. Essa foto não é a foto real, é apenas para ilustrar. Ele quebrou a patinha da ovelha e começou a arrumar. Todo mundo achou aquilo um absurdo. Fazer isso com um animalzinho. Não tem sociedade protetora dos animais nesse país? O guia, quando viu o reboliço, foi lá saber o que estava acontecendo e falou, calma pessoal, vou traduzir para vocês. Essa ovelha aqui é uma ovelha que sempre foge do meio das outras. Ela sempre foge. Lembra que eu falei que o pastor conta as ovelhas aqui e conta lá? Aliás, isso ilustra até uma parábola de Jesus. Um homem tinha cem ovelhas e ao contá-las viu que faltava uma. Ele largou as 99 do deserto e foi atrás da que se perdeu. Olha o que acontece. esse pastor ela sempre se perdia. Contava, estava faltando. Ele ia atrás dela, deixava as outras com alguém ali. Lembra que falei a dificuldade de alguém ficar cuidando das ovelhas? Trazia. Uma vez ela estava com a lã cheia de carrapicho. Outra vez uma cobra estava picando. Ele gasta com o veterinário, gasta com tudo, mas não adianta. Quando ela melhora, ela vai embora de novo. Aí alguém falou, rapaz, vende essa ovelha para o açougue, se livra dela. mas o pastor dizia, eu amo tanto esse bichinho que eu não tenho coragem de fazer isso. Mas o único jeito de deixá-la sã e salva junto com as outras é quebrando a patinha dela. Porque assim ela não vai poder ir embora. Mancando, ela não vai para longe. Dói mais em mim do que nela. Ela não entende porque eu sou o pastor dela e estou quebrando a patinha dela. Mas eu tenho que fazer isso. agora lembra que eu falei com vocês que às vezes o aprisco e o local de beber água ficavam quilômetros distantes enquanto todas as outras andavam, aquela tinha que ser carregada. Eu estudo para a parte final do meu sermão e eu quero perguntar para você. Você que está assistindo de casa, você que está acompanhando em qualquer lugar do Brasil, você que está assistindo aqui, o que será que Deus tem que fazer para levar você para perto dele? Às vezes ele vai te dar água numa garrafinha pet com todo o carinho. Às vezes ele vai guiar você pelo vale da sombra da morte com todo o cuidado. Às vezes ele vai ter que quebrar a sua patinha para você entender o que precisa dele. Eu só sei de uma coisa. Quer me dando água que é me machucando, ele ainda é o meu pastor e de nada eu terei falta. E o que será que ele vai precisar quebrar em mim? Eu não sei, meus irmãos, mas eu posso dizer de público para vocês. Deus já me quebrou muito mais do que uma perna. E apesar de não ser masoquista, eu agradeço a Deus pelas vezes que ele me machucou. porque Deus não machuca por mera vingança, por capricho, por sadismo. É como pastor para proteger. E o término do salmo diz preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Esses dois vasos aí, na verdade é um vaso só, é da coleção do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. São originais dos tempos da Bíblia. E era um vaso para unção. Porque hoje quando você vai para um restaurante, você já viu que eles oferecem um chocolatezinho de menta? Ou um chicletinho? Óbvio. Você tem uma reunião de negócios, comeu coisa com cebola, com alitose. Aquilo ali disfarça um pouquinho de maneira delicada e discreta. Nos tempos bíblicos, as pessoas não tomavam banho todo dia. Então fazia parte das boas-vindas eu ungir sua cabeça com perfume quando recebia você para comer. Por isso que Jesus foi à casa de Simão e Maria Madalena foi e ungiu Jesus com perfume, como eu falei aqui há dois sábados atrás. E a ovelha se sente assim. unges minha cabeça com óleo o perfume para o que eu possa comer junto porque não estou tomando banho então perfuma o convidado. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Agora eu vou mostrar duas fotos finais para vocês. Jesus carregando você como uma ovelhinha é assim que ele quer carregar você mas note que para que você possa descansar nos braços dele a mão dele está marcada pelo prego da crucifixão e do lado de cá eu tenho um verdadeiro pastor do Oriente Médio esse homem deve ser mais novo do que eu o deserto envelhece acaba com a pessoa quando Jesus falou eu sou o bom pastor é assim que ele fica porque ele na cruz do Calvário deu a vida por mim e por você então nessa manhã o